Gente, eu saí pra escola e eu saí sem tênis. Eu saí sem tênis. Olá, gente. Começando mais um vlog nesse canal com essas duas pecinhas raras. E agora ele só quer que a Duda dê água pra ele. Eu tô tentando dar e não consigo dar água pra ele porque ele só quer que a Duda dê água pra ele. Não, mano. Eu também sou a Duda dar água dele. A Duda dá água dela pra ele. E a água fica toda babada. E o que a Duda faz? Não bebe mais. Gente, eu não posso mais beber água. Eu não posso mais ter água no meu quarto. Eu não posso mais ter água perto de mim que ele vai ficar. Você não pode comer nada, Eduardo. Tudo que você vai comer, ele quer. E tá viciado agora de beber água. Olha isso! Que coisa fofa! Paga. Ui, meu pai. Ah! E aqui, gente. Olha. O Luca fez o primeiro machucado. Luca caiu com o negocinho na mão e cortou o queixo, ó. Olha lá. Cadê, Luca? Mostra aqui. Quem tá mostrando aí? Eu não consigo mostrar daqui. Ah, tá. Ah, ah. Desculpe. Ih, coita. Gente, vocês desculpem, tá? Ah, 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 ah. Água. Água. Ah. Cuidado, pelo amor de Jesus. Então é isso. Mais um vlog falando sobre o nosso dia. Contando que o Luca se machucou. Eduardinha tá indo pra escola. Hoje tá um pouco melhor que tava resfriada, né, Duda? Inclusive, faltam nove minutos pra eu ter que sair. Então, vai lá. Vai se arrumando. Então, vamos lá. Eu já estou pronta. Mostra seu look. Mostra. Ele me chama de Bu agora. Só que ele só chama de Bu quando meus pais falam Duda. Chama Duda que eu largo de alguém. Ai, ele tá escondido, gente. Ele tá escondido. Opa. Ai, ele fica escondendo, gente. Tão bonitinho. Ai, agora eu vou tirar o óculos e vou pra escola de lente. Porque eu uso lente agora, né? Eu vou... O utilizador de lente. E agora eu nem preciso mais de espelho pra colocar, ó. Caramba. Caracas. Achei que eu coloque sem ver? Uhum. Caramba. Tá, tchau. 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 Aqui minha mochila já tá pronta, ó. Ela cabe todinho aqui no vídeo que a gente fez. Parecia que ela não cabia. Mas ela cabe tudo. Hoje eu tenho duas horas de matemática, história, ciências e inglês. Você não tem nada no calendário para esta tarde. Eu tenho nada aqui. Eu tenho Science City. Doidona. Enfim, hoje eu tenho matemática, história e inglês e ciências. É um dia bem cheio. Duas horas de matemática, gente. Pelo amor de Deus. Vou escovar meu dente e já volto. Gente, eu já dei banho dele. Lavei o machucado. Mas não saiu sanguinho, olha. Meu Deus. Nessa fase é assim, terrível, né? A gente piscou e eles aprontam alguma coisa. Gente, eu saí pra escola e eu saí sem tênis. Eu saí sem tênis. Pelo amor de Deus. Gente, a gente tá voltando pra casa. Porque a Eduarda... A Eduarda pegou, saiu pra escola. Pô, não é possível, cara. Como é que a pessoa sai sem tênis? Filma teu pé. Não, filma. Olha só. A gente ainda tá usando uma meia rosa. Eduarda. Que choque. Eduarda. Meu Deus do céu, cara. Nunca vi isso, gente. A pessoa vai pra escola sem tênis, cara. Não, eu já vi esquecimento. Mas esse é o cúmulo do esquecimento, né não, cara? Ah. Pessoal, eu saí agora da escola. Eita, estou aqui com a minha mochilinha. Gente, eu acabei de descobrir que essa garota veio pra escola sem tênis. Cara, só ela mesmo. Como é que a pessoa me sai de casa, toda arrumada, toda pronta e esquece o tênis? Apesar que ela já esqueceu a mochila. No meio do caminho teve que voltar porque ela sai pra escola e não leva a mochila. Agora o tênis é bizarro. Apesar que é a primeira vez, né, Eduarda? Outra vez você saiu com seu pai pra ir no mercado. Você, seu pai e o Luca. E o que você fez? Esqueci o chinelo. Você foi descalça. Aí seu pai entrou no mercado com o Luca e você ficou no carro sozinho esperando ele. Mostra o baby aí, que ele tá tão bonitinho. Ai, olha o lookinho aqui, gente. Gente, olha o baby aqui. Que lindo. Ele é muito culto. Ele chega a estar lendo, ó. Tá vendo? Ó o queixinho dele. Tá bem vermelhinho, ó. É. Tá molinho hoje. Acho que tá ficando resfriado também. Ajunto tudo, né, Luca? Eu já tive duas horas de matemática, depois uma hora de história, depois uma hora de inglês. Pra finalizar, às seis e quinze, aula de ciências. Aí eu saí agora e estamos indo pra casa. Pessoal, agora já tá de noite. São nove e quarenta. Troquei de roupa. Hoje eu dancei um pouco. Eu dancei solo, Pink Venom e Loco. Eu ia dançar pop, mas eu tava muito cansada pra dançar pop. Pop é uma coreografia difícil, na minha opinião. Então, depois de dançar louco, eu já fico assim, ó. Jesus amado. Já fico caindo. Porque aquela parte do joelho sempre me mata. Amanhã eu tenho educação física e um tempo de história. Então, a minha mochila só vai ter uma matéria. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Mas como todas as minhas matérias são juntas aqui, eu vou ter que levar esse caderno. Então, vai ficar um pouquinho mais pesada. Mas, sendo bem sincera, eu realmente tô gostando do caderno inteligente. Eu acho que ele é bem bom, sabe? Porque tá tudo ali. Tudo... Você não precisa ficar trocando esse caderno toda hora. Você só pega outro livro e já tá tudo ali. Eu acho bem melhor. Meu livro de geografia. E essa é a minha mochila, caso vocês não tenham visto. Ela é muito linda, muito linda mesmo. Meu livro. Meu notebook. Notebook, que é caderno. E um estojinho. Essa é a mochila que eu vou levar amanhã. A mochila que eu vou levar amanhã não, né? A mochila que eu levo todo dia. E aqui tá a mochila que eu vou levar pra educação física. Normalmente, eu não levo muita coisa. Eu acho que não tem necessidade, né? Também, depois eu vou pra casa. Porque agora, o meu horário de geografia... No meu horário de educação física... Antes, ele era no fim do dia. Era sexta-feira à tarde. Eram as duas últimas aulas que a gente tinha de tarde, né? E pronto. Depois disso, a gente ia pra casa de novo. E tava tudo bem, sabe? Se a gente ficar suada e tal. Acho que a gente ia chegar em casa e ia tomar banho. Agora não. Agora a gente vai, vai. Vai pra escola. E aí, vai voltar pra casa. E depois, vai voltar pra escola de novo. Não que tenha ficado ruim, sabe? Mas eu acho que a gente vai chegar muito cansada em casa, sabe? Sem tempo pra poder descansar. Só tem uma hora. Então, a gente fica aqui. Uma hora de almoço, come e já tem que voltar pra escola. E ainda tem gente que nem sair da escola vai, né? Que vai almoçar na escola. Então, vai almoçar assim. Eu acho que eu vou levar essa minha blusa aqui. Eu tava procurando uma branca minha. Mas eu não tô achando ela. Não tô achando a minha branca. Então, não vou com ela. Então, a minha avó tem com essa aqui, ó. O que vocês acham? Acho que um dia eu vou com ela, hein? Um dia pra ficar bem style. Acho que eu vou com ela pra ficar bem bonita, né? Ela é bem oversized, assim. Minha avó comprou pra mim. Meu tio, no caso. Minha avó falou que eu gostava desse estilo mais oversized. E meu tio comprou pra mim. Obrigada, tio. Eu te amo muito. Tio Fábio. Beijo. Eu te amo muito. Eu gosto muito dessas blusas, assim, mais larguinhas, né? Porque as blusinhas, assim, tipo, essas mais larguinhas, assim, mais oversized. Eu gosto muito. Inclusive, essa aqui, ela é, tipo, não muito oversized, mas ela até é um pouquinho, ela é mais larguinha, assim. E pra educação física, eu gosto mais desse tipo de blusa mais larga do que blusa mais colada, assim. Então, aqui está a minha blusa de educação física. Essa minha legzinha aqui, eu acho que eu vou usar ela mesmo, porque ela é bem, bem, bem boa. Eu gosto bastante dela. Eu até iri com essa aqui, que eu gosto muito dessa, só que essa está muito, muito, muito antiga. E o Puma dela está todo machucado, ó. Mas eu adoro esse estilo de roupa aqui. Essas blusinhas aqui da Puma são muito boas. Elas são muito fresquinhas. E eu gosto muito do estilo dela aqui, que na cintura ela é mais coisado. Não sei, eu gosto muito do estilo dessa blusinha aqui, eu gosto muito dela. É, enfim, está aqui a roupa. E aí, garrafa d'água? Não precisa, é só levar a roupa e o tênis. Tênis, deixa eu pegar o tênis. Ah, não, o tênis, ah, não, o tênis eu já vou de educação física. Isso, o tênis eu já vou de educação física, pronto. Muito mais simples, porque você tem um tempo de história, um tempo de geografia a mais. Eu tenho que estar na escola 9h25. Eu estou acordando 8h40, uns minutinhos, quase uma horinha a menos, sabe? Pra eu ter aquele tempo... No caso, eu tenho que acordar 8h30. Eu coloquei meu alanjo até 8h30. Já está arrumada, com a roupinha aqui, suave. Mas às vezes, né, dá aquela preguicinha a mais. Não dá aquela preguicinha. A gente vai e fica mais um tempinho na cama. Querendo, não, isso dá uma atrapalhadinha, né? Porque o tempo que a gente estaria fazendo as coisas com mais calma, a gente está dando uma corridinha a mais. Então, tudo pronto. Isso que eu estou fazendo. Ano passado, eu não fazia isso. Ano passado, eu fazia a mochila na mesma manhã do dia. E isso me enrolava muito, porque eu tinha que colocar minha roupa. E eu não acordava tão cedo antes, né? Eu acordava 8h40 e dava uma enrolada pra sair da cama. Não, eu acordava 8h50, por aí, quando eu tinha que sair. 9h25, 9h05, 9h10, eu já quero estar pronta saindo de casa. Porque aí, eu só tenho 15 minutos pra chegar na escola. Então, eu prefiro sair um pouquinho mais cedo, quando é 9h25, pra aí conseguir chegar no momento. Também, quando a gente não sai nesse horário, dá pra chegar também. Eu chego um pouquinho mais atrasadinha, mas nada demais também. Todo dia, eu tô arrumando minha mochila antes, separando minha roupa. Ai, inclusive, eu não separei minha roupa que eu vou usar amanhã. A roupa de amanhã, eu já sei com qual que eu vou. Já tá pronto na minha cabeça. Então, não tem problema. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto